A senhora, como relatora, preste atenção. O senador Serra disse que o prefeito trouxe assinatura demais. Não, é de menos. São 150 mil produtores, senador Serra. São 150 mil produtores. 15% de 150 mil dá 22.500. São 40 mil pessoas que trabalham nas indústrias de cigarro e de tabaco. 15%, 6, 7, 8 mil. O Jame fala em 500, 600, 700 mil pontos de venda, que vocês já perderam para o contrabando e vão perder mais ainda, entendeu? Porque o contrabando já aumentou no Brasil. Então, preste atenção que não são números fantasiosos. O que o prefeito trouxe aqui na coleta das regiões que ele trouxe, do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são os três principais produtores, e depois tem a Bahia e também tem a Lagos, que produzem menos do que os nossos três estados do sul. Então, a grande preocupação que eu tenho, não é lobby de ninguém, não estou preocupado com lobby, nem preciso disso, não me elejo dessa forma. Na minha terra natal, tem quase 4 mil produtores de fumo. Onde eu nasci, o Iro conhece, porque nós somos da mesma cidade, na nossa terra, Iro. O prefeito aqui é o segundo município. Quantos mil produtores tem lá? 6 mil? 5 mil. Canguçu deve ter 8 mil, num município. 15% desse total, para mim, prejudica. Então, essa é a minha grande preocupação. Um Brasil que tem hoje 13, 14 milhões de desempregados, então, essa é uma preocupação que eu tenho, em cima dessa posição dos 556 municípios, um prefeito que falou, que produzem fumo hoje. Para esses prefeitos, a atividade econômica mais importante é a atividade fumageira. As arrecadações não são apenas os produtores. Peça ao prefeito aqui, o município dele, Venâncio Soares. Claro que aqui é uma exceção, porque além da produção, tem indústria. Mas, na maioria, só tem produção. A arrecadação principal, seguramente, de todos esses municípios, é a atividade fumageira. Então, aqui, nós estamos dando um tiro no pé dessa atividade. Então, essa é a preocupação que nós temos, pelo que representa essa cadeia. A China é o maior produtor. O Brasil é o segundo, mas é o maior exportador. A China, Brasil, a Índia, Estados Unidos, Zimbabue, são os cinco maiores produtores do mundo. Em nenhum país, em nenhum país desses cinco aqui, tem a legislação tão restritiva como o Brasil. Nenhum. A China não tem, a Índia não tem, Estados Unidos não tem, Zimbabue não tem. O Brasil. É a única legislação mais restritiva. O contrabando aumentou. E você, Jaime, sentiram diretamente. Não é apenas os produtores. Não é a questão com a senadora Simone. Ah, nós queremos aumentar a produção. Não estou preocupado com aumentar a produção. Eu não quero diminuir a produção. No mínimo isso que nós não queremos diminuir, porque eu estou diminuindo o emprego no varejo, na distribuição, na indústria ou na produção. Aqui é a minha grande preocupação. Meu lobby é essa gente, que trabalha hoje no Brasil, que tem 13, 14 milhões de empregados, e está mostrando agora os números que o PIB não vai crescer 2, 3%. E quanto mais atividade produtiva eu prejudicar, ok. Senadora Leila, hoje nós estamos curtindo cigarro. Amanhã vai ser a Coca-Cola. Outro dia vai ser a cerveja. Outro dia vai ser o vinho. Outro dia vai ser a cachaça. Outro dia, aqui, já corre nessa casa um projeto, Maurício de Souza, um ícone. E tem hoje maçã da Mônica. É proibido. Vamos proibir maçã da Mônica. Vai lá o não sei o que do Cebolinha. Um brócolis do Cebolinha. E vende, é uma marca. Ok. Isso é do Brasil, brasileiro. Então, essas questões que eu me preocupo com isso, dessa forma que essas coisas estão ocorrendo. Tudo bem, aqui vai ser o supra-sumo. E vi a doutora Tânia e também a Tiziane falando sobre a conversão. Agricultura eu conheço, para vocês entenderem. Eu nasci fazendo isso. Eu tenho 68 anos de idade e vi, Airo, 6, 7, 8 anos na minha cidade, quando já tinha essa atividade fumagênica na nossa terra e ali começou a crescer a atividade econômica. Se tivesse condições de substituir essa atividade, não substitui. Produzir o quê? O prefeito mostrou aqui, 30, 40, 50, 60 mil por família ano. Tem filhos na faculdade, senadora Leila. Filhos na faculdade. Consegue manter um filho na faculdade, ganhando 3, 4, 5, 6 mil. É a renda média bruta de uma propriedade dessa, de um produtor. Então, ele consegue ter um padrão de vida. E já disse, isso aqui são dados da Embrapa, são dados da Fundação Getúlio Vargas. 3,7 milhões de famílias no Brasil vivem como miseráveis. Sabe qual é a renda bruta, Airo? 5 mil reais ano. 5 mil reais renda bruta ano. Isso é um trabalho que a Embrapa fez. E vão refazer o trabalho agora, de 3, 4 anos atrás. Vão refazer o trabalho. Então, não existe o que substitua. Se conhecerem as terras de Candelária, de Sobradinho, de inúmeros municípios, vivem nos morros. Diz assim, ele planta atado pela cintura. Nos morros, capim, da forma que eles podem... Não é lavoura mecanizada, em qualquer lugar. Então, é uma atividade que nessas regiões se prestaram para fazer isso. Atividades que estão há mais de 100 anos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho em cima desse processo, que nós temos que ter um cuidado com essa atividade. Se nós exportamos 85%, ok, nós não vamos exportar 100%. E foi mostrado aqui que no contrabando, e bateu direto nas indústrias, nos produtores e nas revendas, o contrabando, quando esse projeto iniciou, a falta de propaganda, o que aconteceu? Aumentou, quase dobrou o contrabando. Foi falar aqui do Paraguai. Senador Simônio Colón, ah, mas é muito fácil, eu sei por onde é que entra. Não tem conta, Iro. As reuniões que nós fizemos com a Polícia Federal, com a Receita Federal, tentando achar as saídas, e as indústrias botando dinheiro, fazendo o que possa fazer. Porque, se tivesse saída, seria tão simples assim. Teve aqui outro dia, e a gente até sabe, de quem produz no Paraguai. São os indústrias que produzem no Paraguai, de lá, e botam aqui para dentro do Brasil. É uma preocupação que eu tenho, porque, simplesmente, o que já aconteceu, acho que foi na Austrália, aumentou, com essa restrição, aumentou o contrabando lá, como vai aumentar o contrabando aqui? Porque essas pessoas não vão deixar de fumar. Tá bom, esse carro vai entrar de lá, vocês não vão vender nos mercadinhos, nos restaurantes, nos bares, onde vocês têm, as indústrias vão diminuir, os produtores vão diminuir. Ok, esse é o fim desse projeto, como já aconteceu com a restrição da propaganda. Eu não fumo, senador Leila, não recomendo que fumem. Agora, o que eu defendo é essa gente que trabalha, e sei o que representa para eles essa atividade econômica, que amanhã eles vão estar perdendo. Alguém vai perder e vender no seu bolichinho lá, como disse outro dia um prefeito de Lagoa Bonita do Sul. Lagoa Bonita do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, é um município de 3, 4 mil habitantes. O prefeito estava comigo, ele é dono de um supermercado. É um município produtor de fumo, deve ter 600, 700 produtores de fumo no município dele. Ali tem contrabando de cigarro. Eu digo, não, é na Rocinha, é lá, não sei, na periferia de Brasília, do Rio de Janeiro. Não. Lagoa Bonita do Sul, Leila, do lado sobradinho, ali tem contrabando. Em qualquer canto tem contrabando, porque o cigarro viria 2 reais. Esse cigarro entra, e ninguém tem controle. Então, se o Brasil arrecadou 13, 14 bilhões de impostos, podia arrecadar 26. E os números, eu não sei, onde o Inca, onde a doutora Tânia, assim, 170 mil mortes que o cigarro causa aqui. O crime organizado é 64 mil. São dados que a gente apresenta, os 64 mil. Esses números eu fico até preocupado. E aqui, senadora, preste atenção. O crime organizado hoje se financia da droga, se financia das armas contrabandeadas, e se financia do cigarro contrabandeado. Esse cigarro aqui ajuda a financiar o crime organizado no Brasil. Quanto mais nós estimularmos a restrição do uso aqui dentro do Brasil, o cigarro vai entrar. E essa gente tem mais dinheiro. E isso, a gente não consegue. Não vou criticar a Polícia Federal ou a Polícia Estadual, não. Eles fazem o que podem e não conseguem combater. Se pudesse, já teriam resolvido o problema. A grande preocupação que eu tenho, senadora, a V. Exª vai fazer um relatório, sei que é difícil mudar posições aqui, mas eu tenho a minha posição. Pelo que eu defendo, o produtor rural e os trabalhadores que estão hoje, seja no teu comércio, seja numa indústria, seja dentro de uma revenda de insumos que eu sei o que representa no meu Estado do Rio Grande do Sul. E quando o senador Serra diz que não afeta, afeta sim, senador. Já afetou a produção e vai afetar mais ainda dessa forma como nós vamos restringir. Muito obrigado. Um comentário? Pois não, senador Serra. É que... Senador Serra. Eu insisto no ponto de que a parte possivelmente, potencialmente afetada corresponde a uns 15% da produção. O senador raciocina como se fosse a totalidade da produção no Brasil. Eu falei 85%, senador. Eu sei, mas raciocina como se fosse assim. 85% exportados e 15%... E esses 15% não vão ser eliminados. Já foram, senador. Já foram, senador. E vão ser mais ainda. Se me permite, eu ouvi muito pacientemente... Por favor, senador Luiz. E até indignado alguns argumentos de vossa excelência, mas calei-me. Agora estou falando e pediria o mesmo tratamento. Agora, então, na verdade, tem a ver com uma parte pequena da produção e não é para eliminar o projeto, não trata da oferta, trata da demanda. É preciso distinguir esses dois lados, oferta e demanda. Nós não estamos tratando da oferta, da proibição de produzir, de qualquer coisa desse tipo. Estamos tratando da demanda, de medidas que desincentivem a demanda por cigarro. O raciocínio que o senador faz poderia se aplicar ao cigarro, em relação ao cigarro, poderia se aplicar a qualquer veneno. Ele, inclusive, diz que o crime organizado lida com droga, armas e cigarros. E dá como exemplo de que não deve. Para enfatizar a ideia de que é incontrolável o contrabando de cigarros, a legislação atual, etc., ele cita também droga e armas. É uma equiparação. Droga, armas, cigarro, é tudo da mesma família, embora de natureza diferente. Quando, na verdade, é possível, sim, adotar medidas que restringem o consumo de cigarro. Disso é que se trata. Não é o mercado que vai resolver. É a política pública. E nós temos que avançar nessa direção. Da mesma maneira, em relação ao contrabando. É evidente que existe o contrabando, que é muito forte, etc. Nós temos que ter combate ao contrabando, de não se ajoelhar diante das consequências do contrabando, que é o que significaria não fazer nada contra o cigarro, porque, ah, não, porque vem o contrabando. Esse é um argumento que, além de cínico, é muito prejudicial ao país e às nossas políticas públicas. Temos que combater o contrabando, sim. Aliás, uma das questões mais importantes que surgem dessas discussões é exatamente a da premência e da necessidade de um combate mais eficaz ao contrabando no Brasil. Não apenas no que tange aos cigarros, mas aos outros produtos, como o caso de armamentos. Senador, eu não sou cínico. Eu combato o contrabando. Eu sou a favor de combater o contrabando. Totalmente, por favor. Agora, eu vou dizer que eu sou a favor. Negativo. Eu só citei que esses três parceiros estão juntos e hoje financiam o clima organizado. Pronto. E são tudo da mesma família.